Oi gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro da página Lias Crochê e o vídeo de hoje, o foco do vídeo de hoje é ensinar esse disco perfeito de pontos altos, tá? Ele vai ser feito em espiral, vocês podem até perceber aqui que no comecinho você consegue ver um espiral, então o que que isso, qual é o benefício de você fazer o disco de pontos altos em espiral? É que você não fica com aquelas emendas, né? De ponto baixíssimo, você não fica com uma fileira de ponto só de correntinha, que aí dá pra ver que é diferente dos outros pontos, tá? E eu também vou dar uma dica de posição dos aumentos pra não formar bico no seu círculo, caso você faça ele maior. Quando a gente faz um círculo de pontos baixos pequenos, seguindo o padrão tradicional, não dá muito defeito não, mas se você faz um trabalho maior, nos lugares que tem os aumentos acaba formando um bico e onde não tem aumento fica meio reto, então ele começa a perder o formato de disco, né? Então nesse vídeo eu também vou ensinar isso, como você evitar esses bicos e esse nivelamento da borda, podendo fazer o seu disco de qualquer tamanho que não vai dar defeito, tá? E aí, esse é o ponto principal desse vídeo. E aí, como dica de final de vídeo, pra quem me apoiar e assistir ao vídeo até o final, vai ter essa dica aqui de acabamento, tá? Com isso você consegue fazer suplá, né? Você consegue fazer tapete um tapete. Imagina um tapete tão lindo com aquelas candy colors, né? Esse aqui é um verde candy, né? Mas imagina você fazer aquelas combinações de candy colors e fazer um tapete com esse trabalho aqui. Fica muito lindo e bem valorizado, né? Então eu vou botar o tripé, a câmera no tripé pra gente começar o nosso trabalho, né? Então vamos começar o nosso trabalho com a laçada inicial que não é a primeira correntinha e vamos fazer quatro correntes. Uma vai ser de base e mais três que é o primeiro ponto alto. E aí, nessa primeira corrente, nós vamos fazer mais onze pontos altos. Um Dois Três Quatro Cinco Então são as três correntes e mais onze pontos altos. Eu vou adiantar a minha. Então terminei a primeira carreira. Eu fico com doze pontos no total, né? Agora eu não vou fechar a carreira com ponto baixíssimo aqui, tá? Porque senão eu tenho que subir três correntinhas de novo e sempre vai ficar essa emenda das três correntinhas. Então pra próxima carreira. Eu vou fazer já o meu primeiro ponto alto aqui na terceira corrente de altura. E vou marcar que esse é o meu primeiro ponto da carreira, pra eu não me perder. A segunda carreira de um disco de um disco de pontos altos é aumento em todos os pontos. Então aqui no mesmo lugar eu já vou fazer outro ponto alto. Aí vou para o próximo ponto que é bem aqui pertinho e faço mais dois pontos altos no mesmo lugar. Vamos lá. Esse é o padrão dessa carreira, tá? Uma carreira só de aumentos. No próximo, dois pontos altos. Outro no mesmo lugar. E esse é o padrão dessa carreira, tá? Fazer dois pontos altos em cada ponto de base. Vamos lá. Então cheguei ao final da carreira, né? Com vinte e quatro pontos no total. Mas eu não me preocupo com isso. Eu não fico contando os pontos, não. Eu só me guio pelo marcador. Mas é que tem algumas, é... Algumas crocheteiras que gostam, né? Então eu tenho aqui vinte e quatro pontos. Na próxima carreira, eu já vou iniciar aqui e o padrão vai ser um ponto alto e um aumento. Então eu vou fazer aqui logo o meu primeiro ponto alto. E aí vou marcar que esse é o primeiro ponto da minha carreira. E no próximo ponto eu vou fazer o aumento. Vou fazer um ponto alto e um aumento. Outro no mesmo lugar. Vou fazer um ponto alto e um aumento. No mesmo lugar. Vou fazer mais uma vez o padrão, ó, um ponto alto e um aumento. Então, esse aqui é o padrão dessa próxima carreira. Eu encontro vocês no final. Então, eu terminei a minha terceira carreira com 36 pontos no total, né? Fazendo um ponto alto e um aumento. Então, agora eu vou iniciar a quarta carreira. A quarta carreira, a gente tem que aumentar mais um ponto alto de distância entre os aumentos. Então, nós vamos ter dois pontos altos e um aumento. Só que o primeiro eu vou fazer pela metade. Eu vou fazer só um ponto alto. Vou fazer o padrão pela metade. Vou marcar aqui que é o meu primeiro ponto. Esse marcador é meio grossinho pra essa linha. Marquei aqui e já vou fazer o aumento. Então, vou fazer... No começo da carreira, eu vou fazer só um aumento, um ponto simples e já vou fazer o aumento. Agora, eu vou seguir esse padrão de dois pontos altos e um aumento. Por que que eu tô fazendo isso? Porque fazendo isso nas carreiras pares, a gente consegue desencontrar os aumentos. Então, evita que se formem bicos no trabalho, tá bom? Então, eu fiz aqui só um ponto simples e um aumento. Agora, eu já fiz dois simples e eu vou fazer o aumento agora. Um aumento e outro aqui no mesmo lugar. Então, são dois simples. Um e dois. E o aumento. Então, nas carreiras pares, a gente começa com o padrão pela metade, tá? E aí, o resto é tudo igual, né? Aqui, são dois simples e o aumento. Vou terminar a minha carreira. Então, eu terminei a minha carreira, a quarta carreira, com 48 pontos no total. A próxima carreira é uma carreira ímpar. Então, eu não vou fazer o padrão pela metade. Eu vou fazer o padrão inteiro. Então, o padrão da quinta carreira são três pontos simples e o aumento. Então, aqui no meu primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. Vou marcar. Que é o meu primeiro ponto da carreira. E eu vou fazer mais dois pontos altos. São três pontos altos de espaço entre os aumentos. Três pontos altos, agora o aumento. Um ponto alto e outro no mesmo lugar. Três pontos altos. Um. Dois. E três. E o aumento. Um ponto alto e outro no mesmo lugar. Então, esse é o padrão dessa carreira, tá? Eu não dividi, não fiz pela metade o padrão, tô fazendo inteiro. Três pontos altos e um aumento. Eu encontro vocês no final da carreira. Então, eu terminei a minha quinta carreira com sessenta pontos. Agora, eu vou iniciar a próxima carreira, que é uma carreira par. O padrão da próxima carreira são quatro pontos altos e um aumento. Então, como é uma carreira par, eu vou começar o meu padrão pela metade. Eu só vou fazer dois pontos altos simples no começo da carreira. Vou marcar, que é o meu primeiro ponto. Então, já fiz um ponto alto, vou fazer dois. E aí, eu vou fazer o meu aumento. Nas carreiras pares, eu sempre começo com metade do padrão. Aí, agora sim, eu entro com o padrão completo, que são quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. E aí, faço o aumento. Um. E o segundo no mesmo lugar. Um. Então, eu quero que vocês vejam por que eu estou fazendo isso. Nas carreiras pares, começar com o padrão pela metade. Está vendo que aqui está o aumento? Então, esse aumento não ficou em cima do aumento. Está vendo? Ele está desencontrado. Então, com isso, evita de no lugar que você está sempre fazendo aumento, se você não faz esse desencontro, acaba formando um leve bico no disco. Ele não vai ficar bem redondinho. Quando é pequeno, não dá para ver. Mas se você faz um disco grande, tipo, você quer fazer um tapete só de disco de pontos altos, se o aumento fica sempre no mesmo lugar, acaba formando biquinhos no final do trabalho, conforme ele vai crescendo. Então, quando você faz isso, você desencontra o aumento e evita esse defeito num trabalho maior. Num trabalho pequeno, não fica não, tá? Então, aqui, vamos fazer mais uma vez o padrão, que são quatro pontos altos. Dois. Três. E quatro. E aí, no próximo, eu faço o aumento. Um ponto alto e outro no mesmo lugar, ok? Então, esse é o padrão dessa carreira. Eu vou terminar a minha e já volto. Então, terminei aqui a minha sexta carreira com setenta e dois pontos. Agora, eu vou começar a minha próxima carreira, que é ímpar, a sétima carreira. Então, eu vou fazer o padrão completo, tá? Desde do começo. Então, nessa carreira que eu fiz quatro pontos altos e um aumento, agora serão cinco pontos altos e o aumento. Então, esse vai ser o padrão daqui pra frente, tá? Essa vai ser a última carreira que eu vou fazer em vídeo. Então, eu vou fazer aqui meu primeiro ponto alto. Vou marcar o ponto. Então, eu já fiz um, são cinco no total. Um, dois, três, quatro e cinco. Aí, vem o aumento. Um, dois, três, quatro e cinco. Aí, vem o aumento. Um ponto alto e outro no mesmo lugar. Então, esse é o padrão dessa carreira, tá? Cinco pontos altos e um aumento. Eu vou chegar até o final da minha carreira e mostrar como que vocês terminam o trabalho. Bom, tô chegando bem próximo aqui ao final da carreira e eu vou terminar a carreira com vocês pra mostrar como que a gente encerra o espiral, né? Porque vocês podem reparar que sempre fica essa quebra, né? Da carreira que a gente tá terminando e com aquele início da carreira. O início e o término fica assim, um degrau, né? Então, a gente tem que tirar esse degrau aqui quando chegar no fim da carreira. Então, eu vou normalmente, né? Eu tenho aqui o aumento, eu tô no padrão de cinco pontos altos, né? Então, eu vou fazer, vou começar a fazer. Um, dois, três, quatro. Quando tiveram faltando dois pontos pra acabar a carreira, você tem que diminuir o tamanho do ponto pra tirar esse degrau. Então, aqui, ó, nos dois últimos pontos, eu tenho que fazer meio ponto alto e ponto baixo pra descer o tamanho do ponto. Só que aqui também eu tenho que fazer o aumento, né? Porque, olha, eu tenho um, dois, três, quatro pontos altos. Então, eu vou fazer aqui o meio ponto alto pra diminuir o tamanho do ponto, mas eu não tenho aumento nele ainda, porque ele ainda tá dentro do padrão dos cinco pontos. Agora, é que eu teria o aumento da carreira, e agora eu tenho que fazer ponto baixo. Então, eu vou fazer o aumento aqui, vou respeitar o aumento, só que com pontos baixos. E aí, nesse primeiro ponto da carreira, eu vou nele e faço um ponto baixíssimo. Se quiser, pode fazer mais um ponto baixíssimo no próximo, tá? E aí, no caso, você já poderia cortar seu fio pra encerrar a carreira. Deixa eu tirar a agulha pra vocês terem uma noção, ó. Aqui, ó. Viu como é que ficou perfeita a emenda aqui? Eu fui diminuindo o tamanho do ponto, e aí tirei o degrau, e aí eu posso, assim, terminar a minha carreira. Eu não vou cortar a minha linha, porque a minha dica de final de vídeo é um ponto pra poder fazer um suplá, se vocês quiserem. Ou um tapete, né? O bico que eu vou ensinar também fica bonito em tapete. Então, por isso que eu não vou cortar o meu fio, e aí vai, né, uma dica aí de acabamento pra suplá o tapete, pra quem ficou no vídeo até agora. Bom, então, pra quem ficou no vídeo até agora, muito obrigada pelo apoio, e aproveita e dá uma curtidinha aí no vídeo. Bom, pra fazer um acabamento aqui nesse disco de pontos altos, eu gosto de fazer uma carreira toda em ponto baixo, tá? Então, essa carreira de ponto baixo, ela tem que seguir o padrão de aumento das carreiras. Então, agora seria uma carreira par, né? Então, agora eu teria seis pontos altos e um aumento, se eu fosse continuar com pontos altos. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa, eu vou fazer seis pontos baixos e um aumento. E aí, lembrando, né, que quando é carreira par, a gente faz assim pela metade, né? Então, eu vou fazer três pontos baixos, vou fazer aqui uma corrente de altura, um ponto baixo já aqui no mesmo lugar. E aí, eu vou fazer seis no total, já tenho um, sai um pouquinho do foco, né? Dois e três, vou fazer pela metade o padrão de aumentos. Aí, agora eu vou fazer o aumento, ponto baixo, ponto baixo no mesmo lugar, tá? E aí, agora sim, eu vou fazer o padrão completo, que vão ser seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis, e aí eu aumento, tá? Eu tô fazendo seis, porque essa carreira era pra ter seis pontos entre os aumentos. Mas se você tiver com um trabalho maior, a distância entre os aumentos vai ser maior. Então, basta respeitar o padrão que você já está fazendo. No meu caso, aqui eram cinco pontos altos, então, tô fazendo seis pontos baixos, ok? Então, eu vou terminar a minha carreira e já volto. Então, eu cheguei aqui ao final da carreira, aí você vem no primeiro ponto baixo que você fez, e vamos fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Então, assim nós terminamos a carreira de nivelamento em pontos baixos. Então, para a próxima carreira, eu vou começar com três correntes de altura e mais três correntes de espaço. No mesmo ponto, eu vou fazer um ponto alto. E aí eu vou pular três pontos de base, um, dois, três. No quarto ponto, vou fazer um ponto alto, três correntes e outro ponto alto no mesmo lugar. Vou pular três pontos de base, um, dois, três. No quarto, eu faço um ponto alto, três correntes e outro ponto alto no mesmo lugar. Ok? Então, esse é o padrão dessa carreira, tá? Eu vou terminar a minha e já volto. Cheguei aqui ao final da minha carreira, eu venho na terceira corrente de altura, fecho a carreira com um ponto baixíssimo. Aí aqui, eu faço um ponto, uma corrente de altura e no mesmo lugar eu faço um ponto baixo. E aí dentro desse espaço de três correntes, eu vou fazer cinco pontos altos. Um, dois, três. E aí dentro desse ponto, eu faço um ponto baixo. Vou para o espaço e faço cinco pontos altos. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, e cinco. No próximo ponto, faço um ponto baixo. Então, esse é o padrão dessa carreira, eu vou fazer mais um. No espaço, são cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. No próximo ponto, faço um ponto baixo, tá bom? Então, ele vai ficando com essas alcinhas, com essas ondinhas. Eu vou terminar a minha carreira e já volto. Bom, então, terminei a minha carreira e vou fazer um ponto baixíssimo naquele meu primeiro ponto baixo. Agora, eu vou fazer mais carreira e vou fazer mais carreiras assim, de ponto V e ponto alto. Então, eu vou subir três correntes de altura. Aqui, eu não fiz três correntes de espaço aqui nesse ponto V, então, agora eu vou fazer quatro. Um, dois, três, e quatro. E aí, vou fazer um ponto alto aqui no mesmo lugar. Então, aí vai uma dica, né? Você pode fazer essa repetição dessas carreiras o quanto vocês quiserem. Basta vocês irem aumentando a quantidade de correntinhas do ponto V. Então, aqui eu fiz três, agora eu tô fazendo quatro. E agora, também eu vou começar a acrescentar uma corrente de espaço entre o ponto V. Agora, eu vou pro próximo ponto baixo, vou pular todos esses pontos altos e vou fazer um ponto alto. Quatro correntes, três e quatro, e um ponto alto no mesmo lugar. Tá ficando assim. Vou fazer mais um com vocês, ó. Uma corrente, vai lá pro próximo ponto baixo, e faz o ponto alto. Quatro correntes, três e quatro, e um ponto alto aqui no mesmo lugar. Eu gosto de fazer bem no centro do ponto baixo, tá? Mas, fica a critério de vocês, tá bom? Então, esse é o padrão dessa carreira, eu vou fazer a minha. Então, tô terminando aqui a carreira dos pontos V, e vou fazer aqui uma corrente de espaço, aí eu venho na terceira corrente de altura, e fecho a carreira com ponto baixíssimo. Aí, agora, eu vou fazer uma outra carreira aqui de pontos altos, eu vou fazer ela como se fosse a última desse trabalho, tá? Mas, vocês podem, seguindo essas dicas que eu tô dando de aumento, vocês podem fazer mais carreiras desse acabamento, tá bom? Então, agora, eu vou fazer uma corrente de altura, e um ponto baixo ainda aqui no mesmo lugar. E aí, dentro do ponto V, eu vou fazer sete pontos altos. Aqui, eu não fiz cinco? Então, aqui eu vou fazer sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Eu venho nesse espaço de uma correntinha e faço ponto baixo. Então, ele vai terminar, o meu trabalho vai terminar assim. E aí, eu vou fazer mais um padrão aqui com vocês. No ponto V, vão ser sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. No espaço de uma corrente, ponto baixo. E por aí vai. Aí, você vai fazer toda a carreira seguindo esse padrão. Encontro vocês lá no final. Bom, então, fiz toda a minha carreira. Eu venho naquele meu primeiro ponto baixo da carreira e fecho com um ponto baixíssimo. Nesse momento, eu já vou cortar meu fio, porque eu já vou terminar a amostra que eu queria fazer com vocês em vídeo. Então, eu vou puxar aqui o fio pra arrematar. E aí, é claro que antes de eu cortar definitivamente, eu tenho que esconder esse fio aqui pelos pontos, tá? Então, agora eu vou mudar a câmera para as nossas considerações finais. Bom, então, tô aqui com a câmera na mão e a minha amostra, né? Essa minha amostra ficou com 20 centímetros, mas o objetivo dessa aula era ensinar o disco de pontos altos sem emenda. Vocês podem ver que não tem emenda, né? Foi feito na espiral. E aí, de dica bônus, para o final de vídeo, ensinei a fazer esse biquinho. Esse acabamento, vocês podem fazer mais duas carreiras, se vocês quiserem. Seguindo o padrão de fazer uma carreira com ponto V e a outra com pontos altos. Então, nessa daqui, na próxima carreira que seria de ponto V, vocês podem fazer, né? Ponto alto, aí pode fazer quatro correntes, igualzinha a essa. Mas, quando for fazer a carreira de pontos altos, aí vocês vão colocar nove pontos altos. Nove pontos altos dentro do ponto V e o ponto baixo na uma correntinha de espaço, espaço de uma corrente. Mas, claro, sempre que você vai fazer crochê redondo, assim, você vai mudar alguma coisa na carreira, ou você vai aumentar o trabalho, né? Que já foi apresentado, vocês têm que ir analisando carreira por carreira, tá? Porque se o trabalho começar a ondular, desmancha logo e faz uma quantidade de aumentos menor, porque depois que ondula, não dá pra consertar mais. Então, percebeu que vai começar a ondular, desmancha, faz uma quantidade de aumentos menor, tá bom? E aqui no disco de pontos altos também, né? É só você seguir o padrão de, em cada carreira, colocar um ponto alto simples entre os aumentos. E aí você pode fazer esse disco, esse centro, de qualquer tamanho, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, compartilhem nas suas redes sociais, tá? Manda por WhatsApp, manda nos grupos de Facebook, pra ajudar o nosso trabalho. Esse é o tipo de coisa que pra vocês não custa nada, né? Mas pra gente é como se a gente estivesse recebendo um pagamento pro nosso trabalho. Porque quando vocês compartilham e vocês curtem, ajuda o canal, né? Então, é uma maneira de vocês contribuírem pro crescimento do canal e pra gente poder produzir mais conteúdo de qualidade e gratuito, tá bom? Então, muito obrigada por assistirem. Eu quero agradecer também a quem vem apoiando o canal, assistindo os vídeos até o final e curtindo. A média de curtida do meu canal tá boa, tá muito boa. Tá em 96% de pessoas que gostam do meu trabalho. Então, eu queria ainda aproveitar e agradecer quem não esquece de dar a curtida no final, tá bom? Então, muito obrigada por assistirem. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.